Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui a moderar esta mesa. É sempre um prazer vir ao fólio. Eu tenho hoje comigo a Tati Bernardi, que é brasileira. As biografias dos escritores revelam factos, não revelam muito mais do que isso. Estas crónicas de depois a louca sou eu são de 2016, foram reunidas em 2016. Vendeu muito no Brasil, não foi, Tati? 30 mil exemplares vendidos, o que aqui em Portugal é um número gigantesco. O Rui começou por publicar na Dom Quixote, agora tem publicado e reeditado alguns dos seus romances na Tinta da China. Os livros do Rui estão traduzidos em diversas línguas, também publicou contos em várias revistas. Para além disso, desta atividade dos livros é argumentista. Autor de peças de teatro, foi um dos fundadores das produções fictícias.